Estamos de volta com o Gazeta Entrevista, são duas horas e nove minutos. Aqui estou com o Webston Macedo, que é diretor financeiro da Cicobre Acre, que é uma cooperativa de crédito. Correto. Webston, prazer recebê-lo aqui, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A Cicobre Acre vai promover um torneio de futebol e uma série de atividades e ações nesse final de ano. Mas eu queria, antes da gente falar a respeito disso, conversar um pouco a respeito do crédito, do acesso ao crédito. Você, na condição de diretor financeiro da Cicobre Acre, para quem não sabe assim como eu não sabia, a Cicobre Acre fica ali ao lado do gabinete do governador do estado, ali próximo, naquele quarteirão do quartel militar, ali no centro da cidade. Como é que está, digamos, a saúde financeira do nosso crédito? Nós estamos bem? Que avaliação que você faz? Na verdade, é uma excelente pergunta. Porque muitas das vezes a pessoa, ela não tem uma vida financeira sadia, mas ela procura demonstrar para a sociedade, para os amigos que está tudo bem. E, na verdade, não está. Houve uma facilidade, governos anteriores ao crédito, muito grande. E a fatura foi apresentada depois, né? Exatamente. Pessoas que não estavam preparadas para ter acesso ao crédito. Eu sempre digo que o acesso ao crédito, ele tem que ser para fazer um investimento. E hoje o povo tem acesso ao crédito já para pagar uma outra conta. Por exemplo, o que você está dizendo, na sua concepção, é inconcebível uma pessoa ter acesso a crédito para tirar uma viagem de férias, por exemplo. Férias pode se planejar, né? O que você está dizendo é que o dinheiro que a pessoa tem acesso ao crédito deve ser para investir em alguma coisa que vai gerar mais dinheiro. Correto. Não é isso? Correto. E essa é a educação que nós não temos. Pode ser um empréstimo de urgência. É que é saúde. Exatamente. Aí tudo bem. Você tem uma ideia, uma vez eu conversando com um cooperado, e ele disse, ele queria pegar um empréstimo. Nós, do cooperativismo de crédito, a relação com o associado, ela é muito próxima. A gente diz assim, o associado, ele chega lá no banco comercial, o atendente pergunta o CPF, qual é a conta. Lá no Cicobi Acre, não. É o nome mesmo. Ele senta, o atendente conhece pelo nome. E aí, eu conversando com esse associado, ele disse, não, porque eu quero fazer aniversário de 15 anos da minha filha. Aí eu disse, não acredito. Mas por que? Você não sabia quando a sua filha ia fazer 15 anos? E aí, muitas das vezes o associado já começa a ficar vermelho, né? A sua pergunta foi por quê? Só para eu deixar bem claro, porque já que ele sabia quando a filha dele ia fazer 15 anos, que se planejasse para isso. Correto. E aí eu falei para ele, ó, deixa eu te dar um conselho. Tu vai pegar um empréstimo, tu vai pagar juros, tu vai fazer uma festa. Muitas das vezes a festa não sai de acordo com o planejado. As pessoas, às vezes, saem reclamando. Ou é a comida, ou é a música, ou a ornamentação, alguma coisa as pessoas reclamam. Eu sugiro que você retorne para casa, sente com a sua filha e diga para ela, minha filha, eu sei que você vai fazer 15 anos, mas eu quero fazer diferente. Lógico que toda filha quer uma festa, um baile, mas infelizmente o papai não se programou, foi uma falha minha. Mas eu quero, eu tenho uma proposta para você. Você peça para ela escolher um local do Brasil que ela queira viajar. Planeje essa viagem, economize, economize. E aí sim, a festa vai ser para ela. Ela vai ter os registros dela e nunca mais ela vai querer parar de viajar. Ela vai se organizar para também viajar. E, graças a Deus, ele retornou, agradeceu a assessoria, porque a gente também faz assessoria. Não, isso é, é um trabalho de assessoria. Exatamente, agradeceu. E eu falo, só ela quer ir para o Beto Carreiro. Excelente. Já procurei a agência de turismo, já fiz os boletos, já está tudo acertado. Graças a Deus, que bom. Bom, o que essa narrativa coloca é a necessidade de a gente, nós nos educarmos para poder ter um crédito saudável. As pessoas precisam entender essa ideia de que o crédito precisa ser um instrumento para viabilizar negócios. E eu acho que essa educação financeira é que a gente não tem mesmo. Não tem. A gente sempre diz que a educação financeira, ela tinha que estar na grade das escolas. Hoje a gente faz um trabalho de educação financeira. Nós fazemos, promovendo palestras em empresas. Nós temos associado pessoas jurídicas e ele atendendo, tendo demanda, a gente atende, conversa com os funcionários e presta auxílio. Webster, como é que nós estamos, nós aqui no Acre, o Cicobi Acre, você que dialoga com outras cooperativas de crédito, inclusive na região norte, como é que nós estamos comparados a outros estados? Estamos bem? O Acreano tem honrado com o que financia? Ah, hoje o crédito está mais restrito. Por que ele está mais restrito? Porque o risco aumentou. Todos nós temos um score no mercado financeiro. O risco é um placar. Exatamente. Você tem uma pontuação. Uma pontuação. E a gente tem o provisionamento do recurso que você pega. Então, se você está no risco A, você provisiona apenas 3% daquilo que você pegou de crédito. Perdão, no risco C que é 3%. Então, até o risco C, você empresta tranquilamente. Mas, quando você vai poder, já é 10%. Opa! Então, se você... É quase inviável. Se você pega e empresta mil reais, 100 já fica provisionado. É um recurso que você não pode mais trabalhar com ele. Então, hoje a inadimplência está alta. E quando você começa a ficar inadimplente, o seu risco, ele vai. Vai. D, E, F. E aí a pessoa... E o sistema financeiro, ele está se unificando. Hoje, você deixar de pagar um boleto... Nossa, você inviabiliza muita coisa. Bom, nosso tempo já está acabando. O fato é que o Cicobi Acre, nesse final de ano, organizou, planejou uma série de ações, inclusive um torneio de futebol, uma ação esportiva. Como é que é isso aí? Quem pode participar, Webster? Na verdade, o que acontece é... Todos os anos nós fazemos o sorteio da nossa campanha Capital Seguro, que nós promovemos anualmente. Os associados compram um título de capitalização e concorre à premiação que nós sorteamos no final do mês. Só que aí há um evento para os associados. Quando vai ser esse evento? Não, estou dizendo... Nós trabalhávamos, até o ano passado, um evento somente os associados que adquiriram esse título. Esse ano, nós resolvemos fazer diferente. Hoje, o evento é para o associado e para toda a comunidade. Ele vai acontecer onde? Ele vai acontecer lá no Estádio Florestão. Vai começar às oito horas da manhã. Quando? No dia 23, no sábado. 23 de novembro? Agora, sábado. Sábado agora? Isso. E aí nós abrimos para a inscrição de 15 equipes. Em primeiro lugar, mil reais de premiação. E em segundo lugar, 500 reais. Tem algum telefone que a pessoa pode ligar, algum contato? Tenho. Telefone de contato para fazer a inscrição do time. 999-845-232 ou 3223-4493. Bom, Webston, então, quem quiser, vai ser no sábado, no Florestão, a partir das oito horas. E as inscrições são feitas até? A inscrição até sexta-feira, na nossa agência aqui, em Rio Branco. Se quiser vir um time do interior, que nós temos a agência em Acrelândia, temos em Brasileia e Cruzeiro do Sul, pode procurar a nossa gerência nessas três agências e fazer a inscrição. Lembrando que há o acesso ao Estádio Florestão, sendo associado ou não, um quilo de alimento ou um brinquedo. Para a gente distribuir para as famílias carentes. Webston Macedo, diretor financeiro da Cicobi Acre, muito obrigado pela sua vinda aqui ao Gazeta Entrevista. Espero que a nossa saúde financeira, do nosso crédito, melhore. Melhore. Nós estamos fazendo a nossa parte. Mas tem que teimar mesmo. Obrigado pela sua vinda aqui. O Gazeta Entrevista termina agora. Nós voltamos amanhã. Até lá. Legenda Adriana Zanotto